Bom dia, bom dia, galerinha, tudo belezinha? Bom, hoje nós vamos aprender aqui um novo laço, que é este aqui, ó. Super lindo, tá? Esse modelinho com uma variação aqui no acabamento, tá bom? Mas você pode usar esse mesmo acabamento se você preferir. Ótima opção pra fazer laço de cabelo como presilha ou colocar em tiara, tá bom? Desculpa o barulho, meu bebê acordou. E aí hoje ele resolveu brincar com um brinquedinho que faz muito barulho. Desculpa o barulho, viu gente? Mas vamos lá. Então esse aqui é o molde, vai estar disponível pra vocês na fanpage, ok? E aí eu cortei os moldes no EVA, tá? Nas cores que eu desejei. Coloquei aqui uns apliquezinhos que eu vou utilizar, mas esse aqui, ó, que eu utilizei era só pedraria, olha. Opa, é esse. Ó, pedraria, tá? Estracezinho, ó. Bom que você pode usar também se você preferir. Eu vou mudar aqui só pra vocês verem que tem outras opções pra você colocar. Pode ser, é, minha pérola, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, essa parte aqui do laço, que é super simples, você só vai virar ele o oposto, tá? E aí você vai pular aqui, ó, tentando manter sempre esse acabamento aqui, ó, rente. Não marca, não aperta pra não marcar. A ideia é deixar ele bem fofinho. Se você quiser dar um jato aqui de secador, soprador, ou mesmo se você quiser passar ele no ferro, tá? A parte não brilhosa. Passar no ferro de passar pra ele esquentar. E aí depois você vira aqui e segura assim pra ele enrijecer, que ele vai esfriar e vai pegar esse formato bem gordinho aqui e não vai correr o risco de ficar assim fininho. Então ele vai pegar esse formato e vai ficar assim durinho, um laço bem cheinho, bem rechuchudo, tá bom? Se você preferir, também tem essa opção. Você vai pegar aqui a pontinha do laço. Pegar aqui a pontinha e vai colar aqui, ó, a pontinha do laço. Respeitando aqui os limites, tá? Ó, perceba que o meu tá com uma colagem aqui, porque eu na hora de cortar, cortei ele grande demais. Olha, eu achei que ele ficou grande, então aqui no meu molde eu recortei e colei novamente. Tá vendo? Mas eu já havia cortado aqui o Eva, então eu fiz a mesma coisa com o Eva, tá? Como vai sumir, essa parte ficará aí em cima, então não teve problema, porque vai ficar escondido esse acabo com o acabamento, tá? Então agora esse laço a gente vai colar as pontinhas. Eu começo sempre pela pontinha do meio, mas você tem que ir opcional, você começa onde você preferir. E eu vou até lá o meio também, eu faço a mesma coisa. Se você também quiser colocar aqui e esquentar, você pode também, tá? Pra ficar modeladinho melhor. Ficar bem rechuchundinho, correr o risco de cair, de sair. Tá bom? Mas é seu critério. Você cola aqui os meios e você vem colando as bordinhas, tá? Aí as bordinhas eu colo aqui em volta, ó. Pra deixar ele bem abertinho. Tá vendo? Se quiser fazer esse meio aqui mais fino também, você pode também. Tá bom? Deixar ele mais fino pra aparecer mais aqui, se você preferir, também pode. Então a gente vem aqui, cola aqui a beirinha de todos os dois lados. Se você quiser fazer uma pintura também, se você for usar o Eva liso, como eu tô usando, né? Sem estampa, sem brilho, sem nada, você pode também pintar se você preferir, tá bom? Eu acho desnecessário, porque eu já tô usando aqui um brilho aqui embaixo, mas se eu não tivesse usando um brilho e fosse tudo fosco, eu pintaria, tá bom? E agora, ó, o Eva com glitter e o Eva sem liso precisa de cola quente, tá bom? Porque a cola, o Eva com glitter não cola muito bem, se não for uma cola quente. Então eu vou passar a cola quente aqui, porque a minha tomada é um pouquinho distante da mesa, ó. Então eu passei aqui um tanto de cola quente, dou uma segurada lá, espere ela esfriar um bocadinho. Tá vendo? O nosso laço tá praticamente pronto, ó. Tá vendo? Aí agora é a parte do acabamento, que você pode colocar o brilhozinho, tá? Eu fiz aqui, ó, percebam que eu fiz uma linhazinha aqui com o próprio EVA, pra fazer como acabamentozinho também. Eu prefiro, acho que me dá uma segurança, então eu escolho a cor que eu quero aqui, passe aqui no meio, ó, e dou uma firmada aqui nesse laço aqui do meio. Então, com uma EVA com glitter, que eu também vou precisar, cola quente. Minha pistola caiu, começou a vazar bastante. Acho que eu vou perder essa pistola bem breve. Ela é tão boa, faz tanto tempo comigo. Mas eu dei mole do que deixe que ela cair. Olha, então você cola aqui, ó, fiz o acabamento. Só o laço assim ele já fica lindo. Tira, viu, essas teinhas da cola, viu? Tira tudinho. E agora aqui como acabamento, vocês podem colocar uma flor. Pequena, grande, né? Pra fazer diferente. Ou se vocês ainda preferirem, pode colocar o extracezinho. Você vem medir, vai colocar o extracezinho. Ou a meia pérola, do tamanho que você achar melhor. Eu tenho só esse tamanho aqui, que eu acho pequeno pra ele. Então, eu não vou usar a meia pérola. Agora eu tô na dúvida se eu uso a flor. Que pode ser de outra cor também, tá? Se vocês preferirem, ou se eu uso o brilho. Acho que eu vou manter o brilho mesmo. Ó. Então, eu venho aqui no meu extracezinho brilhoso. Corto a tira. Aqui, ó. Duas linhasinhas já é suficiente. Um, dois, três, quatro. E eu corto cinco. E aí, você é opcional. Pode usar a cola instantânea, ou pode usar a cola quente também. Opcional nessa hora, viu, gente? Vou usar a cola instantânea, que já está aqui. E o nosso laço ficou prontinho. Viu? Bem lindinho. Super vendável. Aí, você só precisa colar aqui o que você desejar, tá? Se é aquela presilhazinha. E aí, se for aquela presilha, eu sugiro que você deixe isso aqui em aberto. Pra depois você encaixar a presilha e colar. Viu? Ou você encapa a presilha e depois cola ela todinha aqui. Tá bom? Porque o Eva brilhoso, naquele metalzinho, pode não grudar o suficiente e soltar. Ou na tiara. Você encapa a tiara e cola ali em cima da tiara. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.